Olá povo brasileiro, eu venho aqui agora cumprir mais um desafio de inteligência. Me pediram para eu falar sobre os arquétipos que são utilizados nas religiões. E os arquétipos mais conhecidos, mais utilizados, eu vou falar agora, o primeiro deles é o arquétipo das ovelhas. A ovelha é um animal irracional, muito dócil, fácil de ser domado, fácil de ser treinado. E a ovelha aceita todas as ordens dos pastores. Agora tem outro arquétipo, os pastores. Pastores tem dois tipos de pastores. Tem o pastor humano e tem o cão-pastor. O cão-pastor é o que mais bota medo nas ovelhas. É aquele pastor que ameaça, que joga praga, que manda para o inferno. É aquele pastor que fala assim, Deus vai pesar a mão na sua vida. Então é esse que fica latindo. Do mesmo jeito que o pastor age ameaçando as ovelhas, ameaçando as pessoas na igreja, o cachorro, o cão-pastor também late muito pra poder colocar as ovelhas dentro do caminho de novo. Quando as ovelhas estão numa estrada e o pastor humano está levando as ovelhas na estrada, e tem como seus auxiliares os cães-pastores. Os cães-pastores são auxiliares do cão, do pastor humano. Os cães são auxiliares do pastor humano. Aí o pastor humano, o homem, ele manda até nos cães-pastores. O homem, quem tem o arquétipo do homem, o pastor humano, é o pastor maior que manda nos outros pastores menores. O pastor de congregação é o cão-pastor. O pastor da sede é o pastor humano. E esses arquétipos estão presentes nas igrejas evangélicas. Tem também o arquétipo do homem sem cabeça e da cabeça sem corpo. Os líderes religiosos, os padres e os pastores, várias religiões utilizam esse arquétipo. O corpo sem cabeça e a cabeça sem corpo. Por quê? Porque as pessoas são membros do corpo de Cristo. E Jesus Cristo é o cabeça. É a cabeça. Só que esse arquétipo de Jesus Cristo, sendo a cabeça do corpo, é exatamente o líder religioso que exerce essa função. É a cabeça que pensa. Então o líder religioso é que pensa. É o líder religioso que vai falando tudo para o corpo. A cabeça dá ordem para o corpo. Assim como a minha cabeça dá ordem para a minha mão. E a minha mão se movimenta. Minha mão é o membro. A minha mão só obedece o que a cabeça manda. Então, estou coçando a minha cabeça agora. É a ordem que eu estou mandando para a minha mão. Imagina se a minha mão tivesse vontade própria. Seria uma coisa esquisita, né? O mal de Parkinson. Quem tem mal de Parkinson. A mão já criou vida própria e se mexe sozinha. Tremendo. E fica tremendo. Ela não controla mais a mão. Quem tem mal de Parkinson. Então, você vê os problemas que a pessoa tem com o mal de Parkinson passa. Então, essa comparação do mal de Parkinson, ela é feita para induzir as pessoas que frequentam as religiões a se reconhecerem como membros de um corpo. Verem os problemas que é desobedecer a cabeça. Então, o pastor, o líder religioso, ele se põe como cabeça. E o membro, a pessoa é o membro. O frequentador da religião é o membro. É a mão. É o corpo. Sem cabeça. Então, muitos absurdos acontecem no meio religioso porque a pessoa que frequenta é o membro. É um corpo sem cabeça. Um membro obedece a cabeça. Aí, a pessoa fica com essa mensagem na própria cabeça dela. Aí, fala assim, não, eu não posso desobedecer o pastor porque senão eu vou ser semelhante a uma pessoa que tem mal de Parkinson. que fica movimentando sozinho e dando problemas para o resto do corpo inteiro. Essas mensagens são faladas para escravizar a mente do povo. Por quê? Porque o corpo sem cabeça não pensa. E o corpo sem cabeça está morto. Essas pessoas, elas estão mortas espirituais porque não tem cabeça. Imagina só. Um corpo que tem muitos membros, mas sem cabeça. A pessoa que frequenta a religião, ela é comparada com esse corpo sem cabeça. Porque é membro. Está vendo? A mensagem, a lavagem cerebral que é feita nas religiões com os arquétipos. Os arquétipos nas religiões são feitos para escravizar a mente das pessoas. Então, a pessoa para de raciocinar por ela própria e aceita tudo quanto é ensinamento do líder delas que usa o arquétipo da cabeça. Quem é a cabeça da igreja? Muitos vão dizer que é Jesus Cristo. Teoricamente é Jesus Cristo. Mas o líder religioso assume esse papel de cabeça. E aí usa a comparação do mal de Parkinson. Usa a comparação também do membro sem cabeça. O corpo sem cabeça. Eles dizem que é a pessoa sem igreja. É a pessoa que não frequenta religião nenhuma. Os líderes religiosos querem induzir as pessoas a isso. A esse erro. Olha, você tem cabeça sim. Você pode pensar por si próprio. Você tem raciocínio. Você tem cérebro. Não assuma esse arquétipo. Não aceite esse arquétipo do corpo sem cabeça. Outros arquétipos também. O templo. O templo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Isso está na Bíblia. Esse arquétipo que você tem que assumir não está assumindo. O corpo é o templo de Deus. Deus habita no corpo humano. Deus habita em você. Deus habita em mim. Deus habita na humanidade inteira. Porque a humanidade inteira tem um corpo que Deus deu. E se Deus deu o corpo, é porque esse corpo é templo de Deus. Deus dá o fôlego. Deus dá o batimento cardíaco. Deus dá a defesa do organismo. Deus dá o sistema imunológico para defender o organismo. Dos vírus e das bactérias. E se essa defesa do organismo, o sistema imunológico, é Deus trabalhando dentro do nosso sangue para nos defender de vírus e bactérias. E de seres estranhos, microscópicos, que entram no nosso corpo. Esses seres estranhos microscópicos também são Deus. Também tem Deus dentro desses seres microscópicos. Até nesses seres que fazem mal também tem Deus. Porque tudo que tem vida foi Deus quem... Só Deus tem o poder de dar a vida. Até a vida microscópica. Então, nosso corpo é o templo de Deus. Assuma esse arquétipo. Esse arquétipo é um arquétipo benéfico. Se você assumir que você é templo de Deus, que Deus está dentro de você, Deus está dentro de mim. Ó, fale agora. Deus está dentro de mim. Assuma então. Deus está dentro de mim. Olha o bem que isso faz. O sentimento que eu sinto quando eu falo que Deus está dentro de mim é uma segurança incrível. É um poder incrível. Porque se Deus está dentro de mim, eu posso receber milagres a qualquer hora do dia e da noite, na hora que for necessário. Se Deus está dentro de mim, Ele ouve as minhas orações aonde eu estiver. Não importa se eu estou em casa, se eu estou andando nas calçadas das ruas. Não importa se eu estou dentro da casa de alguém, se eu estou numa estrada. Não importa se eu estou no meio do mato. Deus está dentro de mim. Eu faço a oração a hora que for necessário. E Deus ouve. Porque eu sou o templo. Eu não preciso de templo religioso para receber milagre. Eu mesmo já recebi livramento de morte no meio da rua. Eu tenho um vídeo meu que se chama Agora nem lembro o nome do vídeo. Acho que é Livramento de Morte. Livramento de Morte com a Ressonância Harmônica. É o nome do vídeo que eu fiz faz tempo já. Está aqui no YouTube. Procurem aí. Vocês vão ver em detalhes como foi o meu livramento de morte. E o que é a Ressonância Harmônica que me ajudou a ter comunhão com Deus. A Ressonância Harmônica do Hélio Couto me ajudou a ter comunhão com Deus que está dentro de mim. Então eu hoje eu tenho uma confiança de que Deus está me protegendo por onde eu andar porque eu sou o templo de Deus. Eu assumi esse arquétipo do templo. Então hoje eu não frequento mais templo religioso nenhum. Não frequento mais religião nenhuma. porque esses pastores ensinam tudo errado. Inclusive quando eu estava em uma das religiões que eu frequentava a escola bíblica dominical e de repente eu comecei a notar que eu sabia mais do que a revistinha que a revistinha estava tão simples tão fraquinha que eu peguei cheguei e falo para o pastor assim pastor olha eu não vou vir mais na revista na escola bíblica dominical não porque eu sei mais do que a revista de que adianta eu vim aqui porque eu 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 sei mais detalhe dessas do que isso aqui eu não eu não essa revista não é tão tão detalhista não é tão profunda eu o meu conhecimento é mais profundo do que essa revista e aí o pastor ficou triste pegou tentou me aconselhar para ficar na escola bíblica dominical eu falei não eu sou mais inteligente e eu tenho capacidade de escrever uma revista melhor do que essa por que que eu não posso escrever a revista como é que eu faço para ter uma revista publicada por mim aí o pastor começou a desconversar não sabia aí eu peguei acabei saindo da religião de todas as religiões porque como é que pode o meu conhecimento está superior a revista da escola dominical o meu conhecimento está superior ao pastor que está lá na frente aí eu vou falar com o pastor o pastor não aceita a minha correção aí o pastor quer me corrigir e eu quero corrigir o pastor aí fica um brigando com o outro um querendo corrigir o outro e não dá certo por que? porque eu tenho cabeça eu uso a minha cabeça eu não uso aquele arquétipo do corpo sem cabeça eu uso do corpo humano completo eu sou o homem completo o homem completo é pastor é arquétipo de pastor então o pastor da igreja via em mim o arquétipo de outro pastor e ele me barrava não me promovia a cargo nenhum na igreja ele não deixava eu falar no culto eu não fazia nada dentro da igreja porque se eu abrisse a boca para falar no microfone dentro da igreja eu ia ensinar com um ensinamento muito mais sábio do que aquele pastor que estava em cima do púlpito então ele não deixava eu falar nada e aí esses arquétipos todos que eu estou falando arquétipo da ovelha do pastor do corpo sem cabeça da cabeça sem corpo o cão pastor e o homem pastor isso tudo é utilizado nessas religiões é os arquétipos eles são poderosíssimos para controle mental então agora o conhecimento de arquétipo que eu tenho hoje é o suficiente para não ser enganado por ninguém você que está vendo esse vídeo não seja enganado por ninguém comece a reconhecer esses arquétipos que eu falei use o arquétipo da do templo você é o templo e abandone essas religiões é isso que eu tinha para dizer muito obrigado pela atenção